ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Tempestades podem se repetir aqui na capital, é o que apontam os especialistas. E por causa dos fortes ventos de ontem, alguns locais ainda estão sem energia na capital. Preso é agredido e morto dentro de unidade prisional do Puraquecuara. O motivo é a transferência de outro detento. Assaltante é baleado por policial civil na saída de um banco no Alvorada. Campanha eleitoral começa amanhã no rádio e na televisão. Este ano o tempo é de 10 minutos e só para os candidatos a prefeito. E ainda, educação ambiental. O ex-ginasta Daiane dos Santos vem a Manaus conhecer a realidade dos ribeirinhos. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Tempestades como a de ontem, que causou estragos em várias áreas da capital, podem voltar a acontecer nos próximos dias. Na manhã de hoje, os estragos da tempestade ainda podiam ser vistos aqui na capital. Na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste, moradores de dois condomínios ainda estavam sem água e sem energia elétrica. Ninguém quer assumir a responsabilidade. O entulho está aqui desde ontem, na hora que aconteceu essa situação, por volta das duas e pouco, três horas da tarde. E ninguém retirou nada, continua tudo do mesmo jeito. Desde ontem a gente está sem ter como acessar o condomínio, tendo que entrar pelo shopping, fazer toda uma logística, entendeu? E não tem diálogo. Em Petrópolis, Zona Centro-Sul, Ruth está preocupada. O telhado da casa vizinha atingiu a residência dela, que agora corre risco. Caiu dois fios daqui, quebrou esse fio da tensão, quebrou o fio com o impacto do vento, não foi o teto ainda. Aí veio de novo, veio de novo o teto, ele vinha assim. Aí olha só, está saindo, Raquel, Raquel. Da segunda vez que eu gritei, caiu uma telha e um cana. Eu corri, aí foi quando eu tentei entrar, eu disse, eu me puxou porque o teto caiu. De acordo com o IMET, o calor e a umidade da região amazônica contribuem para a ocorrência desse tipo de fenômeno. Principalmente entre os meses de agosto e novembro. Uma linha de instabilidade associada a um sistema frontal que veio do litoral da Bahia é que causou tudo isso. Os ventos chegaram a atingir 70 km por hora. E este meteorologista alerta, pode acontecer de novo. E essas nuvens, elas têm bastante poder, bastante ventos associados, os ventos são bastante fortes, rajadas de vento, descargas elétricas e aguaceiro, comuns nessa época do ano. É possível que ocorra novamente? Sim. Nós estamos num período favorável, desde que esses fatores estejam, ocorram ao mesmo tempo, pode ser que eu tenha uma repetição desse evento. Sobre a falta de energia, a Eletrobras informou que técnicos fazem manutenção na rede elétrica desde a tarde de ontem. Ainda segundo a concessionária, 70% dos chamados já foram resolvidos e todo o problema deve ser solucionado até amanhã. Agora você sabia que os programas, eu disse os programas da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, agora vão ter só 10 minutos de duração? Isso mesmo. E só para os candidatos a prefeito, os candidatos a vereadores terão espaço entre os comerciais e tudo isso começa amanhã. Para muitos eleitores, 10 minutos é pouco tempo para os candidatos apresentarem as propostas. É pouco tempo, né? Para decidir o que o candidato vai oferecer para nós mesmos, entendeu? Para eles falarem a proposta deles, eu acho que sim, eu precisaria mais de tempo. Eu acho que é pouco, né? Porque eles não falam nada que, às vezes, a gente, para concluir tudo que tem que ser concluído demora, né? Para outros, o tempo é suficiente. 10 minutos é o suficiente para mostrar suas propostas. Então, para mim, está maravilhoso. Então, eu acho que 10 minutos é o suficiente, não precisa aumentar? Não precisa. Nesta eleição, o número de candidatos aumentou. Ao todo, são 9 que vão disputar a prefeitura de Manaus e eles vão dividir o tempo de 10 minutos na propaganda eleitoral gratuita. No Amazonas, ficou até bem ressaltado na reunião recente que nós tivemos no Tribunal Superior Eleitoral, que aqui no estado do Amazonas teve um dos maiores aumentos em nível nacional de pedidos de registro de candidatura. Então, em alguns estados teve redução em relação às eleições municipais de 2012, mas no Amazonas a gente teve esse acréscimo. Já os vereadores vão ser inseridos na programação da TV e do rádio com 30 ou 60 segundos todos os dias. E o período de campanha diminuiu de 45 para 35 dias. Esta é a sala de transmissão do TRE Amazonas. Os candidatos entregam as mídias e aqui os editores controlam o tempo de exibição e a ordem de cada propaganda. Eles têm um prazo até 8 horas da manhã para entregar esse material dele, né? E o programa I.O.A. exatamente ao meio-dia. E nós fazemos a montagem dos programas na sequência que cada um tem, né? A gente segue o mapa de mídia, então tem uma sequência. E nós colocamos eles todos na sequência. No rádio, a propaganda vai ser de manhã, de 6 até 6 e 10 e 11 a 11 e 10. Já na televisão, os candidatos se apresentam do meio-dia a meio-dia e 10 e à noite das 7 e meia até 7 e 40. Por causa da propaganda eleitoral, o programa agora aqui da TV em Tempo começa mais cedo a partir de amanhã, às 10 horas e 50 minutos. Outra mudança de horário é no Jornal em Tempo de sábado. Somente sábado, nosso jornal, será um pouco mais cedo, 10 para as 6 da tarde. Então fique ligado na nossa programação e nos novos horários. E agora à tarde, um homem foi morto com dois tiros no centro de Manaus. Um dos disparos foi a queima-roupa. A polícia militar isolou a área da travessa em Amudá depois que foi acionada. Eram 13 e meia da tarde, quando os moradores ouviram os disparos. A vítima era Francine Cardoso Barbosa, de 37 anos. Segundo as informações repassadas pela polícia civil, dois homens estavam em um carro branco e eles estacionaram em uma rua principal que fica do outro lado. Eles chegaram, abordaram uma vítima que estava dentro deste carro e houve uma discussão. Em seguida, eles atingiram a queima-roupa, a vítima no ombro direito. Logo após, o senhor tentou fugir, mas ele foi atingido na cabeça e morreu na hora. O carro estava no nome da mãe da vítima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros e a perícia da polícia civil também foram ao local para iniciar as investigações. O corpo de Francinei foi levado ao IML, onde deve aguardar o reconhecimento da família. Em instantes, preso é agredido e morto dentro de unidade prisional do Curaquecuara. E ainda a ex-ginasta Daiane dos Santos está em Manaus para apresentar projetos de educação ambiental na zona ribeirinha. Já, já. Legenda Adriana Zanotto